Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta de hoje nós vamos falar da saúde mental dos professores em tempo de pandemia. Eu recebo aqui na Rede Alesp a senhora Tide Setúbal, que é coordenadora de saúde mental da Fundação Tide Setúbal. Seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Vamos comentar aqui do seu projeto Saúde Emocional aos Professores, é o Movimento Saúde Emocional de A a Z. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, Guga, eu que agradeço o convite. Vou contar um pouquinho como funciona esse projeto Saúde Mental de A a Z, para a gente explicar de forma didática para os nossos telespectadores. Esse projeto Saúde Emocional de A a Z, ele em primeiro lugar, mais que um projeto, é a ideia de ter um movimento, um movimento de cuidado com a saúde emocional dos professores. Ele é um projeto desenvolvido pela Nova Escola e a Fundação Tide Setúbal, com o apoio da Fundação Leman. A ideia do projeto surgiu no meio da pandemia, quando a gente se deu conta o quanto os professores estavam precisando muito de ajuda na questão da saúde emocional. Tem sido muito difícil para todo mundo essa pandemia. E para os profissionais que estão aí na linha de frente, como todos os professores estão na linha de frente da educação. E a gente foi se dando conta o quanto estava difícil para eles, o quanto ela atropelou todo mundo e trouxe uma exigência enorme de se readaptar numa rotina, de se readaptar no trabalho, e que para isso, então, a gente precisava de um olhar para a saúde emocional. E esse projeto tem muito a ver com isso. Você está me escutando bem, Guga? Ele, para mim, me interrompeu um pouquinho aqui. Escuto de forma tranquila. Podemos continuar com a nossa linha de raciocínio. Eu gostaria de saber também, os professores, em geral, sofreram uma transformação muito grande nesses tempos de pandemia. E aí eu lhe pergunto uma pergunta que é básica, mas é importante a gente esclarecer ao nosso telespectador. Por que nós precisamos cuidar da saúde mental dos professores? Quais as principais necessidades deles em relação a esse assunto? E eu acredito que a maioria dos educadores foi pego de surpresa, como todos nós, e teve que se adaptar ao novo ritmo. Exatamente. Acho que essa é uma questão central. A gente parte daí o projeto. A gente parte da ideia de que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. E a gente precisou, então, de uma hora para outra, deixar de lado a nossa rotina, nos recolocarmos diante da situação. Então, muito duro a gente ter que lidar com essa transformação. Exige um trabalho psíquico muito grande. De, puxa, deixa eu largar tudo o meu jeito de ser, a minha rotina, como eu levava a vida, e vou me readaptar de uma maneira complicada, com uma exigência psíquica muito grande, porque não é fácil viver em isolamento, não é fácil trabalhar em casa. Muitas vezes, as mulheres, muitas das professoras são mulheres, têm que lidar com o filho, com o trabalho doméstico, somando tudo isso a esse trabalho. Então, parece muito, começou a ficar muito evidente a necessidade de a gente olhar para isso. Foram feitas pesquisas com os professores, a nova escola fez algumas pesquisas, uma em 2018, que já apontava a necessidade de cuidar da saúde mental dos professores. Muitos, em 2018, já se diziam ansiosos, muitos relatavam que o afastamento do trabalho foi por questões psíquicas, foi por dificuldade, por ansiedade, por depressão, por burnout, enfim, por diversas questões de saúde mental. E aí, em 2020, com essa história da pandemia, a gente fez uma outra pesquisa com a nova escola, e aí mais ainda. Aí as pessoas estão mais ainda ansiosas, mais ainda tristes, mais ainda esgotadas. Então, pareceu de uma importância enorme olhar para essa questão da saúde mental e trabalhar junto com os professores. O projeto, esse movimento de saúde mental de AZ, primeiro, a ideia do movimento vem com uma ideia de que a gente cuide disso sempre. Não é um projeto pontual, né? Claro que esse projeto que a gente está desenvolvendo, ele está sendo agora no mês de agosto e no começo do mês de setembro. Mas a ideia é que fique como um movimento, como algo que a gente olhe sempre, que a gente cuide sempre, porque é uma dimensão muito importante da vida, né? Bem interessante. Agora, a que ponto, né? É importante a gente explicar para o nosso telespectador, a que ponto a saúde mental dos professores influencia no aprendizado do aluno? É importante a gente dar uma explicação sobre isso, Tizi. Sem dúvida. Acho que esse é um outro ponto fundamental, porque o ensino, né? Ele é... O ensino, ele vem junto com afeto. Ele vem junto com conexão com os estudantes. Acho que todos nós, se pararmos um minuto, podemos lembrar de um professor ou de outro que foi importante na nossa vida. E ele foi importante, muitas vezes, porque era um bom professor, porque ensinava direito, porque a matéria a gente se interessava. Mas, muitas vezes, se a gente apurar, né? Essa pesquisa, a gente vai ver que, muitas vezes, ele é importante. Ele foi importante porque ele se conectou com a gente. Porque a gente criou uma conexão, um afeto, uma troca importante com esse professor. Então, indo mais diretamente na sua pergunta, né? Um professor que não está bem, um professor que está deprimido, que está extremamente ansioso, que está extremamente esgotado, ele não tem energia psíquica para se conectar bem com os alunos. Então, uma coisa está muito junto da outra. Um professor que consegue um certo equilíbrio, que consegue estar razoavelmente bem consigo, e bem consigo não significa não ter conflitos, não ficar cansado, não ficar triste. Isso faz parte da nossa vida. E tudo bem, todos nós temos conflitos, todos nós ficamos tristes de vez em quando, cansados de vez em quando. Mas, precisamos cuidar disso. Porque, quando a gente fala em depressão, quando a gente fala em ansiedade, burnout, a gente está falando de um limite. E aí, quando a gente vai se aproximando desse limite, é claro que o nosso trabalho fica cometido. É claro que a nossa disponibilidade de se conectar com os alunos, ela fica comprometida, não é? Então, nesse sentido, cuidar dessa dimensão da saúde mental dos professores, da saúde emocional dos professores, é de fundamental importância para ter um ensino de qualidade. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando com o projeto. Agora, é interessante nesse sentido também, né? É com a mudança, né? É, é o que eu te falo. Professores iam todo dia para a sala de aula, tinham aquela rotina e tiveram que adaptar para a sua casa. Você acha que, com o tempo, nós teremos aí bastante estresse, cansaço profissional na maioria dos professores? Sem dúvida, né, Guga? Como eu mencionei, a nova escola fez uma pesquisa em maio e repetiu em agosto. Essa pesquisa já mostrou um avanço, vamos dizer, um avanço no mau sentido da ansiedade, da depressão, quer dizer, as pessoas... E isso é muito compreensível, né? Acho que todos nós podemos nos reconhecermos nisso. No começo, foi um susto. Todo mundo se assustou, todo mundo ficou desconcertado e teve que se readaptar a uma rotina. Aos pouquinhos, cada um, com o seu tempo, com a sua possibilidade, foi se readaptando numa certa rotina, foi criando lá um espaço de trabalho, no melhor dos sentidos, né? Claro que teve pessoas que ainda não conseguiram, mas vamos dizer que a gente pode pensar aí que uma maioria conseguiu. Só que aí chega o julho, né, e a coisa ainda está muito difícil. A gente está ainda olhando para um segundo semestre, e todo mundo achava que um semestre já ia mudar, a gente já ia poder voltar no presencial, e não está acontecendo isso. Os números continuam muito complicados. Então, o que vai acontecendo? A gente vai se cansando. A energia que a gente pôs, assim, de lutar, né? Fala, não, vamos lá, vamos se adaptar, vamos se reorganizar, está difícil, mas vamos, vai até julho, vai... Puxa, de repente chega a julho, a gente olha e fala, nossa, acho que vamos mais um semestre complicado, né? Vamos um semestre assim, e aí as pessoas vão ficando mais cansadas, mais ansiosas, e aí, nesse sentido, mais um motivo para a gente olhar e cuidar disso, porque não é... Se a gente fosse fazer uma metáfora, não é tiro curto, né? Não é 100 metros, é uma maratona. Então, a gente tem que reunir forças para nos estruturarmos, psiquicamente, sobretudo, para lidar com uma maratona, não com 100 metros. Agora, exato, diante de todo esse cenário, né? Como o professor, ele pode ajudar na estrutura e na saúde mental do aluno? Porque é uma coisa, é uma relação, né? Dentro de sala de aula, o contato próximo, outra coisa, esse contato virtual, eu digo que eu, como pai, eu acabei tendo toda essa experiência do ensino à distância, como eu nunca tive na minha vida, porque no meu tempo ainda, o ensino à distância era uma coisa muito para o futuro, era uma coisa que na época não tinha nem uma grande consistência, né? E como o professor, ele pode ajudar o aluno nesse momento? Porque eu acho que, na verdade, isso foi uma carga que acabou vindo para os pais. Su, é muito importante essa pergunta, ela está também na raiz do nosso projeto. A ideia foi ajudar os professores, mas também ajudar os alunos através desses professores, né? Então, ajudar os professores, em primeiro lugar, a entender o que estava acontecendo com eles, a entender a exigência de trabalho psíquico, a eles se reorganizarem, em termos emocionais, psíquicos, enfim, e, a partir disso, conseguirem trabalhar melhor com seus alunos essa questão, né? Porque, como é que não dá para simplesmente seguir as aulas online, à distância, ou mesmo quando elas voltarem no presencial, né? A gente ainda não sabe quando vai ser, mas em algum momento vai ser. Não dá para ignorar o que aconteceu e seguir numa aula, sei lá, sem falar do que aconteceu, sem trocar sobre isso. Então, a gente tem nesse projeto, além de todo um material, né? Vídeos, a gente fez um webinar com especialistas, textos, jogos, desenho, enfim, todo um material voltado para o professor, para que ele possa, a partir desse material, ter mais instrumentos, entender melhor e lidar melhor com o que está acontecendo. E fizemos também um material que ele possa usar com os seus alunos. E para quê, né? Para que ele ajude os alunos a colocar a palavra no que está acontecendo. Ah, também que os alunos se organizem melhor a partir do que está acontecendo e o entendimento do que está acontecendo. Para que eles promovam, isso eu acho muito importante, um espaço de troca entre os estudantes. Essa troca, ela é muito importante para a questão da saúde emocional. Você vê que, puxa, o que eu estou sentindo, o outro também está sentindo. O que ele pensou e como ele lidou com uma determinada situação pode me ajudar também a lidar com essa situação. Então, a ideia... Então, promover, por exemplo, nesse material, a gente vai falando porque são três módulos. Tem o módulo para a educação infantil, o módulo para o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. Claro que são etapas diferentes do ensino, então as propostas são diferentes. Então, por exemplo, no módulo infantil, a gente propõe que ele trabalhe bastante desenho com as crianças. Que as crianças possam desenhar e falar sobre esse desenho e trocar com os colegas sobre esse desenho, porque é uma forma de elaborar. O desenho para a criança é uma atividade lúdica muito potente. Já para os mais velhos, sei lá, que eles possam escrever uma redação sobre o que está acontecendo. Que eles possam fazer apresentações, trocas com os colegas. Você vê que eu insisto na coisa da troca. Tanto a criança menor quanto a criança maior, o adolescente, a troca, ela é fundamental. Então, acho que esse pedaço é muito central, que é a ideia de que o professor possa incluir o que está acontecendo na sala de aula e potencializar isso. Porque, claro, a gente, infelizmente, teve muitas perdas. Claro que o currículo ficou defasado, enfim, complicado. Mas também a gente tem aprendido muitas coisas. Então, à medida que os professores puderem usar esses aprendizados e trazer esses aprendizados outros para a sala de aula enriquece bastante o ensino, enriquece a aprendizagem. Tá certo. Outra coisa que me chama a atenção, existe um abismo entre os professores da rede particular e da rede pública. Aí eu formulo minha pergunta também com uma expansão. Há diferença entre, por exemplo, o estado de São Paulo, que é um dos estados mais ricos do Brasil, e outros estados? Há diferença entre capital e interior? Como é que vocês analisam a situação dos professores no âmbito aí como eu explanei? Sim, acho que há diferenças. Talvez abismos, não sei se eu usaria essa palavra, mas há diferenças importantes. Mas por que eu disse que não usaria a palavra abismos? Porque, por exemplo, muitos professores, desculpa, de escola pública, muitas vezes dão aula em escola particular também. Então, tem diferenças? Claro que tem diferenças. É claro que uma escola particular muitas vezes está melhor equipada e dá para os seus professores melhores condições de trabalho e, vamos dizer, ter um ensino mais forte, enfim. Mas muitos desses, mesmo os professores que dão em escola particular, dão também em escola pública. Então, há diferenças. Agora, elas são muitas diferenças. Então, talvez, se a gente pegar a escola e aí eu acho que entra nessa outra questão que você disse, né? Talvez se a gente pegar a escola do interior, lá do Nordeste, enfim, bem que tem experiências lindas também no Nordeste, mas, enfim, numa cidade do interior, enfim, e pegar uma escola pública central em São Paulo, vão ter diferenças, sem nenhuma, né? É claro que São Paulo é um estado mais rico e isso reflete também nas escolas e numa educação melhor, assim como as escolas particulares claramente têm um ensino de maior qualidade. Agora, a gente, lá no projeto, 80% dos alunos e das escolas são públicas, né? 80%, é muita gente. Estamos falando aí de 2 milhões de professores. Então, a ideia do projeto foi fornecer esse, vamos dizer, arsenal, né? De instrumentos, textos, vídeos, webinar, muito voltado para os professores de escola pública. Claro que também, a ideia é incluir, não é ou, é e, também para os professores de escola particular. Mas acho que, pensando que 80% dos alunos são alunos de escola pública, a nossa força maior como sociedade, me parece, deve ser para a gente melhorar o ensino da escola pública. Legal. É um outro fator que é importante é a Secretaria de Educação. O que elas podem fazer para dar um suporte para os professores num momento que é difícil, é um momento de transformação? O que é viável conforme o estudo que vocês fizeram? Bem importante, né? A primeira coisa que me parece é reconhecer que os professores estão numa situação difícil e poder escutá-los. A primeira coisa é que cada escola possa escutar esses professores e entender qual que é a demanda deles. Com o que eles estão com dificuldade? Eles estão com dificuldade de internet na casa deles? Eles estão com dificuldade de estresse porque está muito pesado? Como a gente pode resolver isso? Vamos criar de novo espaços de troca para a gente poder entender ah, você está com essa dificuldade? Como o seu colega que também tem uma sala de aula parecida? Qual foi a saída que ele usou para isso? O aluno que não vai na sua aula também não vai na aula do colega? Como que... Então, acho que a primeira coisa é olhar essa dimensão e não pegar como dado que o professor tem que se virar e que tem que transformar do dia para a noite as suas aulas presenciais em aulas online e que tem que ser de qualidade que ele tem que fazer um relatório sei lá das quantas não dá. Acho que as secretarias e cada escola a primeira coisa é parar entender que a mudança é radical e que todo mundo tem que se repensar. Então, o currículo tem que se repensar os professores vão ter que se repensar e todo mundo tem que se ajudar. então, a ideia de incluir e volto na história do movimento da saúde emocional não é uma coisa pontual é uma coisa que vem para ficar. Vamos incluir na agenda das escolas o assunto da saúde mental dos professores. Acho que é uma pré-condição para uma escola funcionar bem para o professor estar bem e, portanto, para ele estar bem com seus alunos e aí para os alunos estarem bem e a escola funcionar bem enfim então, acho que é uma cascata vamos dizer uma rede de apoio que vai se retroalimentando e que é fundamental para a escola funcionar bem. Guaratyde, você tocou no assunto e é importante a gente abordar e aprofundar esse assunto no caso. Esse problema da questão emocional é um problema que assola já os professores há muitos anos. Com a pandemia pode ter tido um agravamento mas eu gostaria de questionar no termo como suprir essa defasagem num tempo curto eu sei que você tem a defasagem que já existia mas o impacto da pandemia como lidar com essas duas situações? Isso é bem importante também, Guga eu acho que essa questão da saúde mental ele é um assunto que vem tomando importância e espaço no debate público nos últimos anos e a pandemia claro vamos dizer escancarou mais ainda essa questão acho que a gente vinha eu estava pensando mesmo antes da pandemia muito nessa questão a gente vinha numa aceleração da vida e num tem o que fazer tem o que comprar tem o que ser tem o que acontecer tem o que viajar era tanta coisa que as pessoas parecem que não tinham tempo psíquico de assimilar toda essa correria vamos dizer todas essas esses afazeres essas viagens essas o consumo não é? então a gente vinha numa espécie de aceleração que estava inviável então eu já vinha vindo vendo isso empresas com pessoas afastadas professores com afastamento por conta da saúde mental esses números estavam já em aceleração eu sempre lembro que a questão do tempo psíquico ele é diferente do tempo cronológico do relógio não é porque a gente eu tenho essa uma horinha aqui eu tenho mais essa semana de agenda para viajar ou para ter uma reunião mas muitas vezes o meu psiquismo não aguenta não cabe mais a gente não é infinito a nossa energia não é infinita a gente tem um tanto de energia a gente tem um tanto de capacidade de elaboração e de digestão dos nossos das nossas experiências afetivas então a gente já vinha numa exigência psíquica inviável e o que estava dando é isso muita gente com ansiedade com essas mesmas coisas que a gente falou que estão tendo na pandemia com depressão com burnout com enfim esgotamento e tudo mais né e aí a gente já estava então com um cenário difícil isso e veio a pandemia que agravou mais ainda essa situação por outro lado ela também traz uma oportunidade porque eu gosto de uma imagem assim da gente estar andando em alta velocidade aí veio a pandemia a gente teve que dar um cavalo de pau e segurar né muito trabalhoso muito exigente em termos psíquicos mas ao mesmo tempo foi uma oportunidade para a gente parar pensar e olhar um pouco para dentro e reconhecer que puxa daquele jeito que a gente estava vivendo não está bom né eu vi agora uma pesquisa nesse fim de semana que diz que 79% das pessoas consideram que vão sair da pandemia dessa experiência toda melhores do que entraram né então acho mudadas mudadas e para melhor vamos dizer acho que essa pesquisa é importante para a gente reconhecer que puxa como a gente estava vivendo não estava bom em termos de saúde mental agora a pandemia traz outros desafios agrava de certa forma essa questão agora ela traz essa oportunidade puxa não estava bom não está bom o que eu posso fazer e a primeira uma das primeiras coisas me parece é a diminuição do ritmo de vida né que a pandemia trouxe porque a gente não pode mais sair tanto não pode fazer as coisas não pode nem sair né mas acho que isso ajuda muito a gente poder olhar para dentro e ver e aí acho que esse é o primeiro passo vamos dizer assim o segundo passo seria justamente olhar para dentro não tem regra de bolo regra de bolo é boa não tem receita de bolo né o que funciona para mim não é necessariamente o que vai funcionar para você Google ou para as pessoas que estão nos escutando cada um tem que entender o que é importante para si né puxa o que eu posso abrir mão e o que eu não posso abrir mão o que me deixa bem o que não me deixa então tem um trabalho muito individual de olhar para dentro e de se reconhecer de se entender para construir aí um certo equilíbrio um equilíbrio instável porque a gente não chega numa hora em termos de ciclos que fala assim ah pronto resolvido já estou bem vou estar feliz para o resto da vida não é assim né cada fase da nossa vida é uma nova exigência é um novo equilíbrio quando os filhos são pequenos é de um jeito quando os filhos são grandes são de um jeito quando a gente é jovem enfim né cada fase com o seu desafio e com um novo equilíbrio e por isso mesmo como não é uma coisa estática é uma ideia dinâmica é sempre importante ter espaço para isso para essa reflexão para esse olhar vamos dizer para dentro e pensar a vida a partir daí e quando a gente eu sempre penso também isso quando a gente está melhor com a gente a gente tende né a estar melhor com o outro isso é muito importante legal Tid agora acho importante também a gente aproveitar esse programa você falar um pouquinho do trabalho que vem sendo desenvolvido pela fundação outros projetos conta um pouco para a gente faz um apanhado então a fundação Tinsetubal ela tem como missão o combate à desigualdade social né se vocês tiverem interesse vale a pena entrar no site aí está uma missão descrita mais extensamente mas vamos dizer o principal seria isso e a partir disso ela tem algumas linhas de atuação então a gente tem uma linha de atuação no território que é em São Miguel Paulista na zona leste de São Paulo onde a gente tem um galpão de cultura e a gente faz muitas atividades lá apoia o empreendedorismo local faz muitas tem muitas atividades a população de lá baseada nesse galpão né então uma das atuações é essa no território a outra atuação é de apoio a projetos então diferentes projetos que estão em diferentes lugares mas que tem essa esse viés de combate a desigualdade social esse é um ponto muito importante para a fundação e aí a partir disso a gente está falando de desigualdade de território de raça de enfim várias desigualdades né uma das outras linhas de atuação bem importantes da fundação é essa questão racial né a luta por uma igualdade racial a luta por a gente estar num país mais igual sobre vários sentidos então acho que assim de um modo geral as linhas da atuação tem uma outra atuação mais política né de advoca-se enfim para também na mesma linha da questão da desigualdade social mas acho que de uma forma geral são esses três essas três linhas de atuação Didi eu gostaria estamos chegando no momento final do nosso programa gostaria de agradecer a tua participação mas eu gostaria que você deixasse né um site de contato para quem quiser conhecer o projeto melhor se tiver alguma forma ainda de participar deles eu gostaria que você explicasse Didi claro o projeto chama Saúde Emocional de A a Z ele é um projeto então que tem conteúdos tem o webinar tem textos tem vídeos tem diversas tem espaço de trocas entre os professores diversos instrumentos modos de ajudar e apoiar desculpa esse professor nesse momento ele é um projeto que está no site da nova escola então se vocês digitarem aí nova escola no Google vai cair nesse site e dentro lá do site tem uma uma parte que chama bem-estar onde o projeto está localizado mas também se vocês digitarem Saúde Emocional de A a Z com certeza vão cair nesse site da nova escola que tem esse projeto que foi então apoiado pela Fundação Tidsetubal e também pela Fundação Lema e a outra que está deixando o site também tem o site da Fundação Tidsetubal para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho também que enfim está lá mais explicado quero agradecer a sua participação no Alesp Conecta de hoje a gente pôde falar sobre o movimento saúde emocional de A a Z com a Tidsetubal muito obrigado viu Obrigada Guga eu que agradeço boa tarde para você e para todo mundo que está nos ouvindo Este foi mais um Alesp Conecta hoje falamos aí da saúde mental dos professores e apresentamos aí o projeto saúde mental de A a Z recebemos aqui a Tidsetubal para falar sobre o assunto você pode ver essa entrevista novamente no nosso canal no Youtube acessa lá rede Alesp onde está todo o nosso conteúdo todos os programas gravados e todos os conteúdos de plenário da rede Alesp até o próximo encontro tchau Tchau Tchau